Aqui está a pergunta que quero fazer agora. Por que o arrependimento e a fé são tão difíceis? Por que existe tanta violência envolvida? Por que existem tantas pessoas buscando entrar que não serão capazes? Por quê? Agora, escute cuidadosamente. Vou ler para vocês outro versículo. Este versículo vem do final da Bíblia. E escute com atenção como a Bíblia é finalizada. E o último livro do Novo Testamento está chegando ao final. E a última coisa que o Senhor Jesus Cristo quer deixar com este mundo é isto. Aquele que tem sede, venha, receba de graça a água da vida. E quem quiser, receba de a água da vida. Prêmio. Deixe-me dizer algo a vocês. A porta para o céu, para o reino de Deus, é estreita? Sim, é estreita. É bem estreita. Mas eu digo isso a vocês. É larga o bastante e grande o bastante e aberta o bastante para cada pessoa que deseja atravessá-la. Atravessá-la. Com certeza, pessoal. Todos. Se você está com sede, atravesse a porta e beba. Deus não fechou a porta para você ser salvo. Exatamente o contrário. Ele faz com que ela esteja aberta para todos que estão com sede. Ele diz, se você tem um desejo de vir, venha. Venha. Aqui está a questão. Ele diz isso? Ele diz, venha. Se é tão fácil. Vocês não pensam sobre isso? Se é tão fácil. Por que parece tão difícil? Certo? Se é tão fácil. Aqui está a porta. Somos chamados para atravessá-la. O reino de Deus é em nosso meio. Todos que desejam podem atravessar. Tão fácil. E ainda assim, parece tão difícil. Aqui está a questão. A porta para o reino de Deus é como uma armadilha para macaco. Eu sei que alguns de vocês ouviram sobre isso. Me escutem. Essa coisa de armadilha de macaco que vou contar a vocês não é lenda urbana. Isso é real. É real. E macacos são realmente desse jeito. Agora escutem. Os caçadores, sabe? Obviamente que se você quer matar um macaco porque você quer comer o macaco, você não tem que se preocupar em preservar o macaco. Simplesmente enfie uma flecha nele e coloque-o no seu prato. Mas aqueles que querem capturar macacos para zoológicos e esse tipo de coisa, onde eles querem um macaco ileso, eles têm uma forma de prendê-lo. Bom, como? Bom, basicamente, eles pegam uma cuia ou um coco ou uma garrafa. Vamos usar a garrafa na ilustração. É uma boa. Eles basicamente pegam uma garrafa onde tem uma abertura nela, onde o macaco possa colocar a sua mão e eles colocam nozes dentro, nozes deliciosas. Exatamente o tipo que os macacos amam comer. Bom, o que acontece? O macaco enfia as suas mãos pelo gargalo da garrafa onde a mão dele cabe e ele alcança e ele segura uma das nozes. Bem, existe um problema agora. Agora que as nozes estão na mão, com seu pulso fechado, é muito grande para sair do gargalo da garrafa. Agora, você pensaria, ok, o macaco solta a noz, o macaco fica livre. Isso é verdade. Mas adivinhem o que eles descobriram? O macaco nunca irá largar a nós. Então, mesmo quando o caçador vem, o macaco o vê e fica louco tentando escapar. Ele ainda não largará a nós. Os caçadores o pegam e o levam. E sabe, vou lhes dizer novamente, isso não é uma lenda urbana. É assim que eles capturam. Eu li sobre isso na internet. Nunca vi isso sendo feito, certo. Mas acredito realmente que isso, de fato, acontece. A porta do caminho ao reino de Deus é exatamente da mesma forma. É grande o suficiente para você entrar se você arrancar os olhos e largar essas as nozes em arrependimento que Cristo te chama para largar. Esse é o objetivo. Se você não arrancar o olho, você não consegue passar. Se você não largar a noz, você não irá passar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. É grande o bastante para você passar se você largar as coisas. Mas se existe pelo menos uma coisa em sua vida que você não está disposto a largar, um ídolo em sua vida que você não irá desistir, você não conseguirá atravessar. Ídolos e pecados são grandes demais para atravessar essa porta. Você está querendo ou você foi chamado para ir? Você foi convocado para ir? Você está ordenado aí? Você foi invocado para ir? Você foi comandado aí? Você foi comandado a se arrepender e crer? Você foi comandado a atravessar aquela porta? Em alguns locais Deus suplica o pecador para você atravessar essa porta. Ele te dá uma ordem, ele faz isso como mandamento, ele faz isso na terminologia mais afetuosa que você pode imaginar. Ele diz, na verdade, ele se rebaixa ao nível do pecador e diz, venha, vamos pensar juntos. Quero dizer, ele irá argumentar até mesmo com os pecadores, ele nos ordena, venha, ele proveu um caminho. O problema é, veja pessoal, Deus não fechou a porta para ninguém. A questão é, existe uma noz que a maioria das pessoas tem e você sabe qual é o problema? O problema é, a maioria das pessoas irá desistir de muitas coisas para conseguir o céu, mas elas não irão desistir de tudo. Elas têm uma ou duas nozes especiais e elas não irão desistir, elas não irão largar. E mesmo se ouvirem que estão em perigo, mesmo se elas ouvirem que existe algo como o inferno, assim como o macaco quando ele vê o caçador vindo, quer dizer, ali está o perigo bem na face dele e esse cara irá levá-lo embora, ele irá jogá-lo em um lugar que ele não quer estar. E mesmo quando o pecador ver que Deus está vindo e que ele irá me lançar em um local que eu não quero estar, mesmo quando eles enxergam o perigo, eles não irão largar. Por que eles não vão largar? Essa é a questão. Por que o pecador não larga? Porque, como encontramos em Hebreus, o que é isso? Hebreus 3.3. A desonestidade do pecado. Sabe, pessoal, quando você realmente resume o problema, você sabe por que as pessoas não se arrependem? Porque elas não creem. Essa é a questão. Elas não creem de fato. Vejam que crer numa mentira é ser um incrédulo. O pecado é enganoso. Basicamente, cada pecador que não irá entrar. Por que temos todas essas multidões que estão procurando entrar e não conseguem? Vou lhes dizer por quê. Porque elas têm uma noz em suas mãos. Elas irão e viram e dizer, estou tentando ser salvo. Estou chamando a Deus para ser salvo. Deixe-me ver a sua mão. Sim, é o que eu pensava. Não consegue tirar a mão, porque tem a noz em sua mão. E elas virão e estarão em lágrimas. E sabe, eu clamei pelo Senhor e Ele não me salvou. Estou fazendo isso e fazendo aquilo e estou indo à igreja e Ele não quer me salvar. Você sabe o porquê? Você tem uma noz em sua mão. Se o macaco largar a noz, ele estará imediatamente livre. Quer saber? Há 19 anos, eu tinha certos pecados na minha vida que eu não queria me livrar. E eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Deus me mostrou. Você irá para o inferno por causa desses pecados. E eu sabia que merecia isso. E eu buscava. E o perigo me encarava face a face. Mas havia certos pecados que eu não queria largar. Agora, eu vou lhes dizer isso. Naquela mesma noite, em 4 de julho de 1990, quando eu abri a minha mão, Bang! Desse jeito, eu estava salvo. Com essa rapidez.